Fala aí pessoal, beleza? Meu nome é Henrique, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal E eu sei que eu tô um pouco sumido, já tem um mês que eu não posto Mas eu tô aqui pra me redimir com vocês e pra mostrar como tá o setup atualmente Como tá meu PC, periféricos, enfim Algumas coisas mudaram, não tudo mudou, mas como vocês podem perceber Já tem algumas coisas diferentes aqui E eu vou mostrar tudo pra vocês E pra quem não conhece também o meu canal, o meu setup Eu vou mostrar e explicar algumas coisas aqui Eu vou começar aqui, né, como sempre, pela cadeira, pela minha maravilhosíssima Pela minha majestade, a minha Husky SIT 350 Uma cadeira maravilhosa, de verdade, muito confortável Muito macia, muito macia mesmo Com ajuste de braço, enfim Vocês já conhecem ela, quem já tá aqui no canal já sabe, já conhece ela Muito boa e não tenho o que reclamar, não tenho o que falar Bom, partindo aqui pros periféricos, já em cima da mesa O que mudei aqui, logo de cara, vocês já sabem, o mousepad Esse mousepad aqui é o mousepad de... Uma imitação do mousepad líquido, se não me engano Do AliExpress E... enfim, ele é gostoso, ele é bonitinho Ele é gostoso de mexer, no sentido de mexer o mouse e tudo mais E eu não manjo muito de mousepad, sendo honesto, mas tá aí Funciona muito bem pra mim, achei ele lindo Combinou um pouco com o setup Não 100%, mas combinou E tá aí Bom, de headset não mudou Mas eu continuo com o meu 635, né Meu headsetzão da Logitech Tá me servindo muito bem Apesar de que o cabo dele tá com probleminha Mas nada que outro cabo não resolva E enfim, ele tá com mau contato De microfone, eu continuo com o mesmo Continuo com o meu BM800 Que eu estendo pra cá Eu coloquei... Prendi com a fita organizadora aqui, né O cabo dele E ele tá aqui nessa configuração Me serve muito bem Eu jogo aqui E ele tá apontado pra mim, enfim E tá aí me servindo muito, muito bem O mouse também é o mesmo É o G403 Da Logitech também O meu setup é praticamente full Logitech E ele me serve muito bem Ele gruda aqui na minha mão Direitinho, certinho E... Bom, me serve muito bom Eu amo esses botões laterais dele Que são bem grandes Nossa, eu... Fica muito fácil pra você apertar Pra você saber onde você tá exatamente no mouse, enfim Aqui o meu teclado é um G512 Também mecânico E... É azul Eu coloquei borrachinha Eu coloquei o ring nele Pra reduzir o barulho de madrugada, né Pra não incomodar ninguém E... Ele consta sendo barulhento Bastante barulhento Mas tá aí Ele me serve perfeitamente Amo esse teclado Você já deve ter repado aqui O que tem um dongle aqui, né Um USBzinho aqui É desse maravilhosinho aqui Desse carinha aqui, ó Desse controle Do GameSir T4 Pro Comprei no AliExpress também, né Porque brasileiro só viu no AliExpress Mas... Enfim Ele é muito bom Ele tem botão de macro Que se não me engano Esse aqui, ó Turbo Não sei se dá pra vocês lerem Turbo E... Ele, por exemplo Se eu aperto o A Ele começa a apertar o A Várias e várias vezes Repetidamente É como se fosse um macro Realmente Quando eu vou jogar daqui Game com meus amigos Enfim É... É engraçado É engraçado Porque eu consigo Spamar os tiros E... Ou spamar o pato Falando Enfim É bom É OP E é isso Eu recomendo muito esse controle E gosto muito dele Bom Partindo aqui pros monitores, né Uma parte que Eu acho que uma boa parte De vocês vai... Vai querer saber Bom Sim Esse é um monitor 144Hz Esse é o AOC Hero E... Ele é 27 polegadas 144Hz IPS Maravilhosamente lindo As cores são perfeitas Philips O meu Philips também é IPS A diferença é que o meu Philips é 75Hz, né É mais... Mais simplesinho A minha luz Constitua sendo a mesma A minha barra de luz aqui Pra estudar Tá sendo maravilhoso De verdade Não tenho o que reclamar Me serve muito bem E... Jogando aqui pro PC Bom O meu PC continua Com as mesmas peças Tô planejando trocar De processador Mas ele continua Igualzinho Igualzinho Aqui temos um Ryzen 7 2700 16GB de RAM A 3000MHz Da Gale Aqui tem um cooler Da... Da DT3 Sports Como vocês podem ver aqui É um Wolf 120 Muita gente não conhece Esse cooler Mas é muito bom Bate vários watercoolers De verdade E... Meu Ryzen Ele tá Overclockado A 4.1 GHz Não é pouca coisa Não é brinquedo É sério E esquenta muito Consuma muita energia Chega Bate pico de 115W Jogando 105W Algo do tipo assim E fica na casa Dos 60 graus 62 65 Por aí Aqui temos 602070 Da MSI GAMING Z Modelo do GAMING Z E aqui Temos o meu gabinete Que é um Pichal Astro Vocês podem ver Que a frente dele é um pouco É um pouquinho RGB Né? Enfim Esse é um detalhe mínimo Eu acho que não dá pra perceber Muito bem Né? Enfim E pra quem me perguntou No outro vídeo Que modelo de mesa é essa aqui? Muita gente me perguntou Essa aqui é uma mesa Quadra Quadra Estilo industrial Vocês podem ver Que as perninhas dela são É o cabo de internet ali Mas as perninhas dela São Estilo industrial Ela é toda Estilo industrial E Bom Eu Acho que é isso Não tenho muito O que falar Mais em cima Do setup Mas é isso Eu amo esse setup Eu fico aqui Horas e horas E horas E horas E horas Não canso Mesmo que eu tenha Dois monitores Absurdamente grandes Do meu lado É Não canso Os olhos A vista Algo do tipo assim Eu amo meu setup De verdade E me digam aí O que vocês acham Que eu deveria mudar Me deem dicas Do que eu poderia fazer E Eu vou fazer um review De tempo de uso Do Que eu já estou com há meses Com esse monitor Os dois monitores Na real Eu vou fazer um review De tudo De tudo que eu tiver Um review Vou tentar aprofundar Bastante Dentro do Do possível Do que eu conheço Do que eu usei Do que da minha experiência Mas enfim guys Ah eu esqueci de mencionar uma coisa Naquele vídeo lá Eu não tinha essa unichinha aqui Alexa Dá um oi Oi E aí É bom É um ecodot Me serve muito bem também Vocês podem ver que eu estou com uma luz ligada Posso pedir Alexa Desliga a luz E ela vai lá e desliga a luz É sensacional Eu amo Eu amo esse ecodot De verdade A luz lá atrás da mesa também A fita LED E Bom A gente vai mudando aos poucos Vai atualizando as coisas aos poucos E é isso guys Obrigado por apoiar o canal até agora E eu agradeço de coração Deixe o like se você gostou Se inscreva no canal E é isso Valeu Até o próximo vídeo Fui E é isso